Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 15 de julho. Nós trabalhamos por meio da graça. Mas, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo percebeu que a primeira parte desse versículo pode ser mal interpretada. Então, ele prossegue dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Este texto não diz que Paulo está obedecendo a Cristo por gratidão pela graça que ele concedeu no passado. Diz que, a cada momento, a graça futura de Deus possibilitou a obra de Paulo. O versículo realmente diz isso? Ele não diz apenas que a graça de Deus trabalhou com Paulo? Não, ele diz mais. Nós devemos chegar a um consenso em relação às palavras, todavia não eu. Paulo quer exaltar a graça de Deus que atua a cada momento. De tal maneira que fique evidente que ele, em si, não é o autor decisivo desse trabalho. No entanto, ele é um realizador desse trabalho. Trabalhei muito mais do que todos eles. Ele trabalhou. Porém, ele disse que isso foi a graça de Deus que lhe foi concedida. Se considerarmos todas as partes deste versículo, o resultado final é o seguinte. A graça é o fator decisivo no trabalho de Paulo. Uma vez que Paulo também é um realizador da sua obra, a maneira pela qual a graça se torna o agente decisivo é tornando-se o poder capacitador do trabalho de Paulo. Eu penso que isso significa que, enquanto Paulo enfrentava o fardo diário do ministério, ele curvava a cabeça e confessava que, a menos que a graça futura fosse dada para o trabalho do dia, ele não seria capaz de fazê-lo. Ele se lembrou das palavras de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5 Então, ele orou por graça futura para o dia e confiou na promessa de que ela viria com poder. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19 Assim, ele agia com todas as suas forças. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br